Olá queridos amigos, Cantares 8 narra o auge do amor entre o esposo e esposa, destacando a paixão e a devoção que sentem um pelo outro. A esposa deseja ser como um selo no coração de seu amado, um símbolo indelével de seu amor. O capítulo também destaca a força do amor, que é tão poderosa quanto a morte, e não pode ser extinta por muitas águas. A esposa, em seu desejo de união completa com o marido, convida-o a ser como um selo em seu braço. O capítulo também nos apresenta a imagem de um amor que transcende provações e tribulações, um amor que é inquebrável. Assim como muitas águas não podem apagar o amor, nossas dificuldades não podem extinguir o amor de Deus por nós. Salomão nos lembra que em meio às nossas lutas, também podemos encontrar conforto e segurança no amor de nosso cônjuge e no amor de Deus. O desejo da esposa de ser como um selo no coração de seu esposo, nos fala da busca por uma intimidade profunda. Em nossa vida espiritual, precisamos desejar estar tão perto de Deus que sua presença seja um selo em nosso coração, uma lembrança constante de seu amor e graça. Este capítulo nos desafia a procurar uma comunhão mais profunda com Deus, onde seu amor se torna parte integrante da nossa identidade. A comparação do amor com um fogo ardente, capaz de consumir tudo em seu caminho, nos mostra o poder transformador do amor divino. Este amor pode purificar e renovar a nossa vida, queimando tudo o que é impuro e deixando apenas o que é digno. Como crentes, devemos permitir que o amor de Deus nos transforme e nos faça brilhar como o sol. O amor puro que podemos demonstrar ao nosso cônjuge vem unicamente de Deus. Neste capítulo também é celebrada a beleza da criação de Deus, onde a esposa compara seu amor a um jardim fechado, uma fonte selada. Assim como apreciamos a beleza de um jardim, também podemos nos maravilhar com a pessoa que amamos. Os nossos elogios ao cônjuge nunca devem ser ofuscados, mas devem fazer parte da vida cotidiana. Em resumo, Cantares 8 nos convida a demonstrar o amor verdadeiro ao nosso cônjuge. Agora, se buscamos uma união íntima com a pessoa que amamos, devemos aprender com a fonte do amor, que é Deus. No meio das águas turbulentas da vida, o amor verdadeiro é um encorajamento, um oásis no deserto desta vida. Somente quando Cristo reinar, veremos o amor em toda a sua plenitude. Hoje, é uma oportunidade de amar bem, de amar como Deus ama. Fica uma lição evidente ao terminar este capítulo, este livro. O amor verdadeiro nasce do coração de Deus. E é assim que você e eu podemos demonstrar amor ao nosso cônjuge. Marido, demonstre amor real, autêntico, pela sua esposa. Mulher, demonstre amor carinhoso, autêntico, pelo seu marido. Mas para isso, precisamos estar perto da fonte do amor, que é Deus. Muito obrigado por me acompanhar diariamente. Que Deus abençoe você e a sua família.